E aí, como é que vocês estão, meus irmãos? Da hora, todo mundo bem? Aí, queria... Aí, minha rola tá cansada, mas ela tá top ainda. Aí, queria falar pra todo mundo, aproveitar que vocês estão filmando com o celular, que o Rodrigo Marques falou pra não falar que ele tava comendo todo mundo lá, tá ligado, mano? Aí, aconteceu de eu ver o Rodrigo Marques pelado, eu queria comentar um bagulho com vocês, mano. Pau daquele homem da grossura desse teatro aqui, você viu, meu amigo? Cabe 600 pessoas assistindo um show de stand-up na rola dele. Eu vi uma mina chegando de boa e descendo de muleta. Misericórdia, cara. O Nil também, meu Deus do céu. O Nil, ele é muito magro, ele parece uma boa vareta, tá ligado, mano? Você sabia que o Nil tem o pau da grossura do corpo dele? Você veio de lá e você falou, tá, e tem duas pessoas, não é o Nil abraçado assim? O Nil ficou com uma menina, mano, que ela tinha cabelo preto que nem a Vandinha. Eles transaram tão fortes que a mina voltou com o cabelo da cor da Ariel. Misericórdia. A viagem foi demais, mano. Nossa senhora, gente, eu não sei nem explicar pra vocês. Puta que pariu. Vocês, 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 é do Lolo? Que eu não sou do Lolo, sou da maconha, tá ligado? E agora eu tô tomando um bagulho chamado... Não sabia, né? Tem dois meses que eu tô tomando isso aí. Licor 43. Já ouvi ele falar nessa porra? Vou falar pra vocês como é que funciona na minha cabeça o encontro da maconha com o Licor 43. Aqui sou eu sóbrio, ó. Vambora, Tiagão, trabalhar, vamos escrever, vamos fazer todas as coisas. Aí eu fumo baseado, aí aparece um parceiro do lado e fala, salve, meu querido. Deixa eu assumir aí. Aí, Tiagão, vamos dar uma soltada nos braços. Chapado, caralho, meu irmão, esse aqui sou eu chapado, certo? Eu bebo duas e comi 43. Chega o maluco, senta do lado do chapado e fala, vamos tocar o puteiro, hein, cuzão? Quando você vê uma pessoa que tomou a droga forte, tipo o Lolo ou a bala, eu nunca tinha tomado bala. Eu e meu amigo Felipinho tomamos. A linha de frente do ataque era eu, Denison, Carvalho, moleque esquisitíssimo. Moleque esquisitíssimo. Ele tem problema com... Sabe aquelas pessoas que, tipo, ela quer usar umas drogas, mas a família dela é muito rígida, então ela não sabe ainda se Jesus vai permitir. Então, tipo assim, ele toma um uísque, tá ligado? Aí você chega pra ele e fala assim, pô, fumamos maconha? Aí, viado, tamo todo mundo fumando. E aí ele sempre tem aquelas respostas assim, ó. Eu já sou doido, se eu fumar eu fico pior. Eu não preciso dessas coisas pra fazer minha curtição, sabe? E aí, bala, e aí, ó, bala, tomamos aqui um quarto de cada uma, vai ficar duas horas mais acelerado, vamos? Eu não gosto dessas coisas, eu não sei pra matar os outros, mas palito. Ai, desgraça! Aí tá bom. Aí tamo lá relaxado, né? Aí era, era tipo assim, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Era eu, Felipinho e Denilson. Ô, Denilson não, Denilson. Aí, meu irmão, tá, os três a gente tomou a bala e eu nunca tinha tomado com meu irmão Felipinho, tá ligado? Mano, nunca tinha tomado a bala. E aí, mano, e a música comendo, tá ligado? Dentro da Evoke Prata. Tenho a raiva dessa música, mano. Tocou 256 vezes. E o Felipinho aqui, ó. O Felipinho aqui, ó. O pão pão. E tipo assim, mano, o Felipinho, ele dançava xé comigo, tá ligado? Então, tipo assim, da parte de baixo do corpo dele, mano, a galera de Maracay e Pinão tava preparada, tá ligado? Foi um choque muito grande no corpo das pessoas, tá ligado? Tipo assim, ó. Dentro da Evoke Prata. Ele... Aí todo mundo já olhou e... Caralho! Muito, muito, muito forte. A gente olhava e falava, ele fica aqui, ó. É isso aí, Big E. E o Denilson, eu não preciso tomar outras drogas, tá vendo? Eu não preciso tomar outras drogas. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Não, tá de boa, Denilson, tá tranquilo. Até que acontece uma cena incrível. Estou parado. Vem uma mina com uma latinha do Red Bull. Falei, ó, tá se recuperando. Ela dá três chacoalhadas. Pensei, às vezes é o açúcar que desceu. Coloca na boca e ela não toma o Red Bull de maneira convencional. Que é quando você dá aquele... Sabe quando... Tá transando, puxa o cabelo aqui, ó. Dá uma... Entendeu? Um tranquinho. Dá um tomou. Ela só fez... Como se fosse uma cuica. Aí... Passa uma mina do lado. Falei, ó, que situação esquisita, ó. A mina muito bonita ali, baforando, relaxado, né? Trabalhou o ano todo. Graças a Deus, que nem eu. Doido de droga. Aí tava aqui. Aí passa uma mina e fala, dá um pouco. Aí a menina fala, um beijo. Aí a outra. Não entendi. Aí a outra com o Lolo. Quem não entendeu, fui eu. E eu lá atrás pensando, eu também não tô entendendo, não. E o Felipinho do lado. Big, na moral, a bala já bateu. A bala já bateu. E o Denison. Eu não preciso de droga. Eu não preciso de droga. Meu negócio é beber uísque. Uísque, eu não preciso de droga. Meu nome é Denison. Aí a mina fala assim, não, eu queria Lolo. Ela falou, o meu Lolo? Ela falou, é isso aí, não é Lolo? Ela falou, mas eu achei que você queria um beijo. Aí a menina, que beijo? Aí a outra, que Lolo. Ela falou, se eu quisesse um beijo, eu pedi. Eu falei, se eu quisesse dividir o Lolo, eu já te dava. Aí uma mina drogada de Lolo falou pra uma mina sobra assim, ó. Sabia que você tinha que ter mais noção? Lolo não se divide, não. E ela veio, olhei pra ela e falei, eu acho que você tá certa. Ela falou, pois é. Eu falei pro Felipinho. E o Denison, eu não preciso desse tipo de droga. Meu nome é Denison. Aí a mina parou do meu lado, maior gata, tá ligado, mano? Só que tipo assim, ela não tava todo mundo desbaratinho de pegar ninguém, tá ligado? Achei. Tava eu, o Felipinho, o Denison, todo mundo. Aí a mina parou aqui do lado e falei, é que absurdo, né, menina, pedir seu Lolo? Ela bafurando e falou, é? Doideira, né? Falei, doideira. Felipinho? A mina do lado, falei, tá dançando. Falei, é, esse aqui é meu pessoal, meu irmão, meu irmão, todo mundo aí, tamo junto. Aí ela, nossa, se esse daqui gostou de mim, pra mim já tá ótimo. Falei, pra quem? Ela falou, é isso aqui, seu irmão. Falei, Felipinho? Falei, então dança aí com ele. Aí a mina do Lolo, ó. Nesse momento, eu tenho a informação, ela não tava esperando, meu irmão. Felipinho, mete uma dança envolvente. E para, como se... Você já viu o seu tio Miro, quando ele tá bêbado, que ele fica assim, ó? Que ele tem uma camiseta com três botões abertos, ele tem um peito verde e vermelho. Sabe esse peito vermelho? Ele ficou olhando 15 segundos pra mina assim, pra ver se a mina tava doidaraça de Lolo ou se ele queria pegar ele ao mesmo. A mina abaixou a garrafinha do Red Bull, chegou perto dele, falou, e aí? O Felipinho falou, dá um pouquinho do seu Lolo. Meu nome é Denison. Pode contar mal o que aconteceu, que era fora da festa? Eu e o meu nome é Denison, tava junto no... Eu, o Felipinho, meu nome é Denison, tamo lá relaxado. Fomos numa festa, tinha um pessoal do TikTok, lá, o Denison é muito tarado pela Vanessa Lopes. Falei pra ele superar, falei, supera a Vanessa Lopes, você nunca nem viu ela. Ele falou, mas eu tenho certeza que um dia eu vou pedir pra ficar com ela e ela vai negar só pra eu saber que minha vida é um inferno. Falei, isso aí vai acontecer. Aí a gente tava numa festa e aí, do nada, a gente do stand-up, o que que acontece? Stand-up, mano, é um bagulho assim, ó. Você tá aí, aí você sobe no palco e você é você, entendeu? Então, por isso que, tipo, quando vocês olham o Comédia e o ZW, você fica pensando, cara, parece que eu já conheço eles. Porque eles falam do jeito que eles são. Então, o que mais me aproxima da... Por mais que seja PJ, me aproxima muito da pessoa física que eu sou. Então, quando a gente encontra uma pessoa famosa, a gente é vocês da Libertadores, entendeu? E aí tava eu, Felipinho, meu nome é Denis e o Fiuk. Caralho, aí o Fiuk, mano, o Fiuk. Eu pensando, ó, filho da puta, não comeu a Bruna, mano. Moleque desgraçado. Pensando, e o moleque de gente boa pra caralho com todo mundo, tá ligado? Aí ele tava falando lá dos trampos que ele fez a fazenda e eu não consegui, mano, tá ligado? Eu não ia falar, mas aí eu falei, mano, não consigo falar. Falei, caralho, Fiuk, a maior foda tá perto de você, meu irmão, que eu fico emocionado porque você é o filho do Fábio Júnior. Esperando eu que ele ia falar, meu pai é foda, né? Ela falava, de verdade, muito foda mesmo. Ah, que legal, coisa boa. Meu irmão, não sabia que o Fiuk ia ficar nervoso, tá ligado, mano? Tipo assim, não nervoso, ele me deu a resposta, tipo assim, de gente que tá de saco cheio dessa pergunta. Falei, pô, é foda que você é filho do Fábio Júnior, né? Ele falou, não, do Roberto Carlos. Falei, o que foi, Fiuk? Aí, o outro falou, meu nome é Denison e o Fiuk falou, eu sou Fiuk. Aí, eu falei, não, eu falei que você é filho do Fábio Júnior porque o Fábio Júnior é foda pra caralho. Ele falou, não, é do Roberto Carlos. Pô, sou filho eu do Roberto Carlos, que é minha mãe. Eu falei, eu não sei, tô nervoso, Fiuk, agora eu não sei. Como assim, que é minha mãe? Que pergunta é essa, que é minha mãe, que é minha mãe, que é minha mãe? Quem é minha mãe? E aí, ele, Glória, eu groove. Eu tava com o filho. Pô, sabe o que fazer? Voltando pra história da menina do Loló. Esqueci o final. Minina do Loló, do Loló, do Loló. Aí, o Felipinho chegou bem pertinho dela. Lembra que o Felipinho tava olhando pra ela que nem o Tio Pingus? Aí, a menina baixou o Loló e adivinha, meus irmãos? Deu mó beijão no Felipinho. Ó, o Felipinho! Mó beijão no Felipinho, mó beijão sensual, tá ligado? Pô, mó beijão maneiro, mó beijão gostoso. Ô, sabia que o namorado do Chicó e o Chicó teve uma hora que beijaram o cara? Que fez uma roda de pessoa pra ver eles beijando. E eu de fora pensando, caralho, capoeira? Eu pensei... Eu não tava entendendo que eu tinha tomado a bala. Falei, caralho, os caras tão... E aí, quando o Felipinho beijou a mina, aconteceu uma das coisas mais maneiras. Só pra eu ir embora, tá? Aconteceu uma das coisas mais maneiras. O Felipinho olhou, né? O Felipinho é um cara muito foda, só que ele ia com as minas pra cá. O Felipinho é uma pessoa maravilhosa, tá ligado? Muito engraçado, natural. Ele é naturalmente engraçado. Ele tem três filhos. Cheguei pra ele e falei, Felipinho, o que você acha de vasectomia? Ele falou, não fiz faculdade até hoje, não é agora o que eu vou fazer. Ele é engraçado. E aí, teve um... Aí a menina chegou conversando com ele. Nossa, adorei você, seu estilo. Pegando o cabelo dele e tem um blackinho da hora, tá ligado? Que usa um black da hora hidratada, pá. E fica fazendo assim, com o cabelo dele, assim, ó. Porra, coloca uma colagem de perna. Porra, moleque é pica, viado. Meu menino. Tira a mão! Aí, a menina pegou. A menina pegou. Aí, a menina pegou e deu um beijão nele. No que parou, a menina falou... O Felipe perguntou pra ela assim, você trabalha com o quê? Aí, a menina deu duas bafuradas no Loló. Falei assim, ó. Falou. Eu trabalho no Samu. Mano, a menina que salva nós. Tava louca de Loló, regulando o Loló, beijando meu amigo e eu pensando... Denis, só até a mina da saúde tá usando droga. Meu nome é Denis, senhoras e senhores. Tchau, tchau. Coisa boa. Coisa boa. Tchau, tchau.